Cuidado aí porque tem carro caindo do telhado. Desta vez é o Honda Civic. Fim de produção no Brasil depois de 24 anos sendo fabricado em Sumaré, no interior de São Paulo. O Civic sofreu dois ataques. Primeiro do Toyota Corolla, que este ano vendeu o dobro que o Civic. O segundo golpe foi o segmento de sedãs que está minguando por essa inexplicável paixão do brasileiro pelo utilitário esportivo. Então atenção, amantes do Civic, corram para comprar as últimas unidades produzidas aqui, pois a partir de 2022 ele chega custando mais por ter uma tecnologia bem mais avançada e porque será importado dos Estados Unidos. Mas ele terá um substituto, está chegando o novo Honda City.